Vinte e quatro horas em uma barraca! Eba! E, 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 e! Dar um vomer! Já sei! E, 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 e! E, 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 e! E, 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 e! E, 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 e O que vamos fazer agora? Vamos colorir! Acabou! Jogo, salve os pinguins! Cês aqui e cês aqui! Cês aqui e cês aqui! Cês aqui e cês aqui e cês aqui! Cês aqui e cês aqui e cês aqui e cês aqui! Cês aqui e cês aqui e cês aqui e cês aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero comer. Talvez uma pizza? Eba! Olá! Quero uma pizza margareta. Sim, com queijo. Uau! Obrigada. Nham, 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 nham. Gostoso, gostoso, gostoso. Bom dia!